Jogos Sem Fronteiras E primeiro, claro, o hino quase oficial do clube Já falamos aqui de toda a história Ou quase, de You Will Never Walk Alone Mas só para o prazer Vamos ouvir de novo o público de Anfield Road Mas a música no estádio não se resume a essa Existe em Liverpool, na cidade, o que se chamam as Boss Nights São concertos que decorrem normalmente antes ou depois dos jogos E o rei das Boss Nights, e que já é uma estrela No Liverpool, chama-se Jamie Webster E não Hipster, Jamie Webster, 30 anos Foi ele que popularizou uma música Uma espécie de segundo hino do Liverpool O título da canção é simples Allez, allez, allez E a música foi inventada há três anos Adaptada, neste caso, há três anos No metro do Porto, engraçado Antes do jogo da Champions Vamos ouvir Muito bom Mas o que é que os adeptos ingleses, e neste caso do Liverpool Adoram fazer é adaptar uma música bem conhecida E neste caso, primeiro vamos ouvir a versão original Grande música The Pox The Dirty Old Town Que grandes danças que a Olivia está a fazer Pois vem o vídeo Muito bom E agora, a versão dos adeptos do Liverpool Em homenagem ao defesa central holandês Virgil van Dijk A canção diz o seguinte É o nosso número 4 Olhem por ele Quando defende Quando marca Ele passa a bola Com classe Ele é Virgil van Dijk Meu Deus, que loucura que aqui vai Extraordinário Extraordinário Jenny Webster Que ouvimos, portanto, é uma estrela Mas qualquer adepto, igual com a internet Pode criar a sua própria música E então, antes de ouvir a música do adepto A versão original The Arches E agora, a versão do adepto dos Reds Milhões de views no YouTube E eu chamo Shiyi E homenagem ao três jogadores Vocês vão ouvir a Mohamed Salah Portanto, o Egito Sadio Mane vão ouvir Porque ao invés de Mone Vai ser Mane E Roberto Firmini Vamos ouvir Este é um grande sucesso no YouTube E para terminar Falar do Liverpool Sem falar dos Beatles Claro, seria um crime Mas a final do que clube Eram os Beatles Liverpool ou Everton E, bem, o agente dos Beatles Brian Epstein Na altura, nos anos 60 Proibiu, simplesmente, dizer aos Beatles Qual era a equipa favorita deles Para lá estar Para não zangar ninguém Portanto, não sabemos A resposta é um mistério Para quem estava a torcer os Beatles Ora, eu tenho uma Há uma versão Que sai um bocadinho aqui Da área do futebol Mas desta é a versão do Sugar Qual é? E recomendo a toda a gente que ouça Que é espetacular Que é A fadista Hermínia Silva Tinha um disco Chamado Hermínia cantou Ié Ié E contra o rock Ela cantava uma versão disto Que era assim Xunga É uma gritaria Vamos procurar Xunga, xunga Não se pode fazer isto aos ouvintes Pois é Dizer e depois não passar Mas acho que eu não resisti A falar disto Porque é mesmo boa Esta versão da Hermínia Silva Só uma pequena coisa Um pequeno aparente Eu adorei ontem a vossa crónica Não sei se foi ontem Com o Padra Ah, sim Ou ele ia chamar-lhe crónica É como dizer Não, é dar-lhe uma clássica Eu ouvi ontem Foi ontem Foi antes de ontem E estava a pensar numa coisa Ainda mais estava a dizer A produtora Sandra Do programa da manhã Estava a dizer Que eu safei-me por por Porque depois eu pensei Se tivesse sido a letra O No teu caso, Ana Eventualmente podias Se o primeiro O houve lá Eu não sei se tu és O meu primeiro O Peraí, deixa-me ver O O em português Há que dirá Isso era incrível Ligar o Olivier Era fácil Quem me dera Se fosse o Olivier Olha que era mais fácil Que o nosso estimado Padre Vítor Dizer-te que teria sido Mais fácil Não és O primeiro da lista Sinto muito Oh, não és Portanto, olha Safavas Mas o que aconteceu Com as nossas ligações perigosas Estão, se quiser perceber De que é que estamos a falar No site da Renascença Olha, não és o primeiro Nem o segundo Nem o terceiro O Olivier Vou-te já dizer Sabe quando o jogo Que eu fiz ontem No meu bairro Fiz a mesma coisa Que vocês fizeram Pedi a todas as pessoas Qual era o primeiro P No tremóvel deles Para ver eventualmente Quem é que emprestava dinheiro Foi muito o giro E quem é que teria Não, depois eu pedia A cada vizinho Mas ninguém te emprestava dinheiro O Olivier Não, mas não é a mim Mas não é a mim Não é a mim Mas eu pedia A cada vizinho Fazer isto Ver o tremóvel Pois é verdade Exatamente Olivier, até segunda-feira É segunda e quarta Jogos sem fronteiras